Farra-Vipe, o som dos paredões Sucesso Farra-Vipe, é pra tocar nos paredões Mais uma qualquer assinatura, chama no piseiro Alô meu parceiro Fábio, F3 forte Parceiro Alésio Miguel do Festa Festa no interior, não tem hora pra acabar Ao som do piseiro que o povo quer dançar A dancinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e as novinhas vão descendo Festa no interior, não tem hora pra acabar Ao som do piseiro que o povo quer dançar A dancinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e as novinhas vão descendo E liga o som do paredão, bota o piseiro pra tocar Até a poeira levantar o mesmo som do paredão Que o piseiro começou A farra-vipe chegou E liga o som do paredão, bota o piseiro pra tocar Até a poeira levantar o mesmo som do paredão E o piseiro começou A farra-vipe chegou Chama, chama, chama Alô, tp do paredão, tp acessório Chama no piseiro Alô, pavida, alô, Henrique Pra simbora, menino Meu parceiro, tuxo, jota, divulgação Festa no interior, não tem hora pra acabar Ao som do piseiro que o povo quer dançar A dancinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e a novinha vão descendo Estando o interior, não tem hora pra acabar O som do piseiro que o povo quer dançar A dancinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e a novinha vão descendo E liga o som do paredão, bota o piseiro pra tocar Até a poeira levantar o mesmo som do paredão Que o piseiro começou A barra que chegou E liga o som do paredão, bota o piseiro pra tocar Até a poeira levantar o mesmo som do paredão Que o piseiro começou A barra que chegou Chama! Meu parceiro de divulgação Reis e não sei se é divulgação lá no meu baranhão A banda que é dançada do fã com o menino da barra viveu Abraça e não sei se é divulgação lá no meu baranhão A banda que é dançada do fã com o menino da barra viveu